Olha como eu tô, olha como eu tô Vinte graminhas mijaram na torre Vem que tá trombado, cabelo cortado Trajeira da costa Eu tô bonitinho, eu tô bonitinho Eu tô bonitinho A novinha me olhou, eu tava trajado Cabelo disfarçado Perfuminho da Chanel Tava maciçado Vim chamando do meu jeito Me enxigando de cheiro Tô na ar de fuder piranha Tu sabe, eu sou professor Já aprendi, hoje eu ensino Então não vem fazer com dois Se tu ficar de cuchá Não com seu trabaço Vem fuder catrópado